Fino da Força É só quem tem para nos dar a Santa Luz e o Amor Para sempre nos libertar Fino da Força do meu Pai É só quem tem para nos dar a Santa Luz e o Amor Para sempre nos libertar Nos libertai, ó Pai, divino pelo poder do Vosso Amor Iluminai os Vossos filhos Na Luz de Cristo Redentor Nos libertai, ó Pai, divino pelo poder do Vosso Amor Iluminai os Vossos filhos Na Luz de Cristo Redentor Estou aqui, estou aqui Porque aqui é o meu lugar Na terra, assim como no céu Na terra e espiritual Estou aqui, estou aqui Porque aqui é o meu lugar Na terra, assim como no céu Na terra e espiritual Na força do meu pensamento Pensamento superior Estou com voz todo O momento, ó Deus, divino Criador Na força do meu pensamento Pensamento superior Estou com voz todo O momento, ó Deus, divino Criador O momento, ó Deus, divino Criador Então, O momento, ó Deus, divino Criador